...sobre o chão de gelo São numeros devaneiros tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornal de folhas Na miúde Eu vou te jogar Pano de guardar confete Eu vou te jogar Pano de guardar confete Disparo balas de canhão É inútil, pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas sem o colo e gringo Queria usar, quem sabe, uma cabeça de força ou de fome Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou me beijar Nem vou me beijar Já se nasci o meu batal Pega um caminhão Pega um caminhão Na luna 20 anos de boy That's over, baby Freud explica Mas não vou me beijar Mas não vou gozar de nós Já passou meu carnaval Isso explica Porque o sexo é assunto popular Não mais, estou indo embora Não mais, estou indo embora Não mais, estou indo embora Não mais, estou indo embora